Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo o amor. De hoje é daqueles programas que eu mesmo fico ansioso de querer fazer pra poder mostrar pras pessoas que nos assistem, as pessoas que conhecem a história do Hospital do Amor e a história dos médicos mais velhos, dos formadores, aquela equipe que entrou com meu pai no projeto, ela já é uma história que eu acho que é bem divulgada e que no primeiro livro eu descrevi muito sobre a providência e o fato que meu pai tinha uma proposta extremamente honesta perante a Deus. Olha a diferença, honesta, extremamente honesta perante a Deus. Querer tratar as pessoas absolutamente iguais, querer fazer o que fosse o melhor, fazer independente do que custe. E sempre nós arrastamos um déficit monstruoso por causa dessa forma de buscar fazer o que é possível, o impossível, mesmo com toda a falta de dinheiro, pra oferecer a dignidade e a oferta de tratar todas as pessoas iguais. E quando existe todo esse processo é porque você tem a absoluta convicção que você quer tratar com o seu irmão, então tratar só por amor, como se fosse seu pai, sua mãe, seu filho e tal. Então a história lá atrás é muito conhecida. O livro navegou, vendeu 255 mil cópias, só o Acima de Tudo Amor, que vocês estão vendo aí. E as histórias então poderiam falar, não, antigamente era assim, como as pessoas antigas falavam que... Não, mas nós temos que mostrar que hoje ainda é assim, hoje ainda a história se repete de encontrar pessoas que têm o mesmo sentimento, têm o mesmo valor e têm a mesma maneira de enxergar de que maneira é o valor daquele dom que ela tem, daquela profissão que ela tem e daquele talento, daquele... Realmente são pessoas que descobriram que, por ser pessoas muito capazes, estudaram muito, que aquele conhecimento teria que ser aplicado da maneira mais honesta possível, dentro da capacidade e do valor que ele tem. Então eu tenho aqui comigo hoje duas médicas, que as histórias delas são muito parecidas, vocês vão ouvir essas histórias e garanto que vocês vão ficar apaixonados por elas, porque elas optaram em trabalhar no Hospital do Amor aqui, quando que elas tinham todo o campo, e todo o mercado para ela não era para ficar aqui em Barretos, o mercado dela era nas origens dos estados dela. Eu estou aqui com a Gisele Melo, que está à minha direita, que ela é do Pará, de Belém do Pará, ela vai contar a história da família dela, que estava esperando ela para ficar na medicina, junto com o conceito de família que ela tem. E à minha esquerda eu estou com a Fernanda, que é da Bahia. E as duas, então, são pessoas que vieram fazer residência aqui no Hospital do Amor, e tinham, sem dúvida nenhuma, são pessoas que devem ser extremamente inteligentes, porque optaram uma residência que é bem concorrida aqui em Barretos, no Hospital do Amor, e depois que fizeram entrar na residência, são médicos que, para chegar no tempo de estudo e de formação que eles têm, gastaram, acho, no mínimo 12 anos de carreira na profissão, para chegar, o staff que chegaram, e depois as histórias, uma história mais bonita que a outra. Eu vou dividir essas histórias com vocês, vou começar aqui com a Gisele, que é uma história que me impressionou muito na época, e da Fernanda me impressionou muito também agora, e por isso eu quero dividir esse programa com vocês, nós vamos começar buscando o valor que elas sentiram em trabalhar aqui, e não voltar para a origem, não voltar para o mercado, não voltar para a medicina privada, não para a medicina pública. E aí a história é muito bonita. Eu conheço essa história e sou apaixonado por elas, por isso que eu trouxe, fiz questão desse programa, falar sobre um tema que é extremamente relevante para mim, porque elas me fazem eu entender que a providência de Deus coloca no lugar do meu pai, renova-se o meu pai quando eu vejo o que eu vi na história, no coração, o que elas têm no coração delas. É impressionante porque elas optaram em ficar aqui. Gisele, eu fiz essa introdução aqui porque a sua história me deixou extremamente com absoluta convicção que o seu comprometimento era com Deus nos seus valores, no seu caráter, de tudo que você, depois que você terminou a residência, você não aceitou voltar e veio para cá sem ter o cargo, sem ter a profissão que eu não tinha vaga no seu departamento. Então a história é linda sua. Eu não quero ficar contando. Eu quero que você conte por que você optou em fazer a residência aqui e depois por que você não voltou para a origem. Então eu quero que você me conte essa história para as pessoas te conhecerem. E lembrando que ela é de Belém do Pará, é bem pertinho daqui. É a minha família, né? Todo mundo é médico. A família toda, né? Toda. Mãe, pai, primas, tios de primeiro grau. E aí meio que a gente... Eu cresci, olha, vai fazer residência em São Paulo, volta para cá. Meio que isso foi como eu cresci. E aí vim, decidi fazer oncologia mesmo, fazer alguns estágios em São Paulo, capital. Decidi fazer oncologia aos 45 do segundo tempo de clínica médica que eu me apaixonei num desses estágios. E graças a Deus passei aqui, vim para cá, chorona, mimada, porque era tudo muito acostumada com meus pais em casa, tudo sempre feito por eles. Então eu contava os dias e a hora para voltar para casa. Sempre eu falava, não, são três anos, vou focar aqui, depois volto para casa. Era contando o dia de férias, contando, enfim. E aí quando chegou no último ano, eu fui fazer meu opcional em Belém. Já definindo onde que eu iria ficar lá, né? Eu gosto muito de SUS, então eu sabia que ia ter que trabalhar em particular nas clínicas que tinha em relação à minha família e tudo, mas eu queria SUS, além de tudo. E fui estagiar no SUS lá. E foi, assim, muito frustrante, porque a consulta que eu fui falar com o colega, já estranhei que a maca cheia de uma pilha de prontuários, então onde que o paciente ficava? A maca estava ocupada, né? E aí já veio uma senhorinha muito humilde, humilde assim de tudo, e ele atendeu ela rapidamente, era uma pilha de pacientes, eram mais de 40 fichas que ele tinha que atender. Então ele só falou, olha, você vai bem ali com a funcionária, entrega essa quimioterapia ali pra ela. E aí ela levantou o dedinho, assim, uma senhorinha, e falou se podia fazer uma pergunta. Aí ele falou, sim, sim, faz, faz. Aí ela falou, é que eu vendi tudo que eu tinha, doutor, pra fazer esse exame, era uma ressonância de útero. Eu vendi tudo que eu tinha pra fazer esse exame, eu queria que o senhor me dissesse se deu câncer. Aí eu não me aguentei, né? Aí ele deu, deu câncer, deu câncer. Aí eu já fiquei meio chorosa, e eu falei, não, eu não vou dar conta. Não vou dar conta, porque é um sistema que, se você tentar mudar, você não serve pra aquele sistema. Então ainda é uma briga muito grande, infelizmente, na cidade grande, né? Na pequena é grande, que eu lembro que quando eu cheguei aqui em Barretos, a Santa Casa também... Sim. É uma briga também, é briga pra gente grande. Mas é que o câncer não paga o quanto custa, ele paga pra fazer o... Nem o arroz e feijão, ele paga só pra fazer o arroz. Não, o cardápio do almoço tem que ter verdura, tem que ter salada, tem que ter sobremesa. Não, o câncer só paga pra fazer o arroz. Então você sai daqui, você encontra um choque, de que você vê que, ah, aqui só faz o arroz. E é só isso. É um choque de realidade. E realmente eu falava assim, não, aqui é a Disneylândia pra medicina. Porque a gente consegue fazer o melhor dos mundos, do tratamento oncológico, a quimioterapia. Eu nunca tive um pedido negado de medicamento pro meus pacientes, que são muito jovens. Então assim, todos fizeram tudo o que a gente achou que era melhor, o que não era coberto pelo SUS. Eu nunca vi ninguém aqui colocar dificuldade, tentar liberar. Então assim, eu me sinto realmente, me sentia lá na, terminando a residência, né, bem à vontade, bem completa, de estar dando o melhor pra uma paciente. Eu me lembro, Gisele, que você me falou uma coisa que me impactou bastante. Que você falou, eu estudei tanto, três anos de residência, sei de todas as formas que podem fazer um tratamento que oferece um conjunto de ofertas num protocolo de quimioterapia. E cheguei vendo que o serviço público lá é extremamente engessado, né? É aquela receita do bolo e não pode pôr ingrediente nenhum mais. Não, eram como se fossem quatro folhas já prontas, a gente só colocava a dose. Aquelas quatro folhas eram as quimioterapias. Sim. Então você tinha aquelas quatro opções, você só ajustava a dose e entregava pro paciente. Era aquilo que era disponível. Que era aquilo que o SUS determinava. Ali é só SUS. Aí você me lembra que você me falou que você não estudou seus três anos de residência, a sua vida inteira, pra poder pegar uma receita do bolo e mandar pra pessoa. E você fingir que você tá fazendo o melhor. Isso. Porque o paciente, coitado, ele não sabe. Então, mas é interessante, viu, Fernanda? É interessante que nessa hora ela me falou isso, hoje tá passando, ela falou emocionada, com o coração aberto, que ela não pode ter estudado todo esse tempo e não poder entrar no mérito da discussão de um fato porque o dinheiro não contempla e não paga, né? E aí, onde ela punha esse conhecimento? E aí ela me... Então ela volta pra cá. Não é isso, Dizendo? É. Ela volta pra cá e me conta abertamente o que ela, mais detalhado que nós estamos fazendo aqui no programa, e ela me conta essa história e eu vejo o coração dela batendo com um sentimento de puro amor, de vontade, de não posso fazer o que eu não posso optar, não posso ter a minha personalidade, meu estudo, pra que que eu estudei, pra que que eu vou pesquisar. E eu não tinha um lugar pra pôr ela. Não tinha nenhum lugar pra pôr. aí ela falou, não, mas eu não estudei esse tempo todo pra fazer isso, eu não vou fazer aquilo, a que a receita... E aí, essa indignação dela que me comoveu, que me deu certeza que eu tava vendo ali a mesma honestidade do meu pai, naquele coração dela, do que ela queria, se não podia fazer, só entregar uma receita feita pra pessoa e aquilo e acabou. Ela estudou, ela é uma cientista, é uma pessoa que buscou o máximo de conhecimento na vida dela, não é pra ser engessada. E aí, eu não tinha lugar nenhum pra ela, Fernanda, eu me peguei e falei, ó, então, se você quiser ficar aqui, você tem que esperar uma vaga, você vai lá pra Santa Casa e me ajuda lá, que eu tô apagando incêndio lá, o mundo tava acabando, caindo em cima da cabeça, né? Mas Deus sabe tudo o que faz, que eu fui pra Santa, fiquei com seus alunos, foi muito bom, foi uma fase muito boa e quando teve a vaga aqui, eu vim. Então, é isso que eu tô mostrando pra vocês, como é que existe, imagina uma pessoa que tem todo um conceito de família, todo agregado à ciência, à pesquisa, é uma família, é uma família que tem um dom e uma inteligência muito grande pra ter facilidade, ter tanta formação em medicina. E depois vem esse coração de uma pessoa que demonstra a indignação de fazer o que não pode usar o conhecimento dela. Então, isso fez a gente mostrar como é que o Hospital do Amor também é abençoado de receber pessoas que têm essa mesma honestidade que meu pai tinha no coração, que alguma coisa mais tem que fazer. não pode fazer só o que o dinheiro determina e só o que o valor é aquele. Você não pode fazer tudo, mas você tem que fazer mais do que... Então, esse é o conceito do que eu tô querendo contar pra vocês, do que... de como o Papai do Céu abençoa essa obra de renovar esse quadro. Renovação. São meninas, olha, são duas meninas que estão aqui e me inspira o mesmo coração do meu pai. É isso que eu queria demonstrar. No segundo bloco eu vou voltar com a Fernanda, que é uma história linda também, e depois nós vamos cruzar as histórias das duas no terceiro bloco. Então, agora vocês esperam aí que nós vamos voltar já já, no segundo bloco vocês vão conhecer a história também de um coração lindo que veio do céu pra ajudar o Hospital do Amor. por acima de tudo o amor no segundo bloco o amor e depressão